No dia 23 de agosto, a Gauss inaugurou a sua nova fábrica de bobinas de ignição. A nova planta foi instalada em Curitiba, no Paraná, e representa um salto de competitividade para a empresa. A gente tem a certeza que essa fábrica aqui do Brasil vai ser um fornecedor global e vai poder competir com fábricas do mundo todo. Até 2024, a previsão é de que a estrutura produza 200 mil peças por mês. A gente acredita que o nosso produto vai ser o melhor do Brasil e um dos melhores do mundo. Com os volumes que a gente pretende atingir, nós vamos conseguir fabricar bobinas aqui mais baratas do que a gente fabrica na China. Esse é o ponto, esse é o grande desafio nosso. A operação do Brasil está com essa condição também de oferecer uma competitividade igual a da China. Essa é a nossa expectativa e eu espero que vocês no mercado vão perceber isso aí no dia a dia. A cerimônia de inauguração contou com a presença de representantes, distribuidores e clientes da marca. Eles percorreram o interior da fábrica e viram de perto onde são produzidos outros produtos da empresa. A gente transita nos dois mercados, moto e auto, e a Gauss faz uma diferença no nosso negócio. A gente conseguiu realmente dar uma crescida nos nossos resultados, muito também em função de vários fornecedores, mas a Gauss em especial. E nos sentimos, né, Bezerra Oliveira, inserida em todo esse projeto, né, de tudo que a Gauss vem oferecer para o nosso mercado de reposição. A Gauss é uma indústria que começou pequenininha, os irmãos do Borgonovo, mais o Sidney. E acreditando na indústria nacional, acreditando no potencial deles, o potencial do Brasil, eles investiram sempre, criaram muito, desbravaram. Obrigado a todos e parabéns a todos os colaboradores que juntos fizeram sucesso dessa bela indústria aqui. A capacidade dessa equipe de trabalho da Gauss aqui, esse time da Gauss, meus parabéns nesse dia especial, ó. Estou muito feliz aí, ó. A implantação de mais uma fábrica em solo brasileiro intensifica a conexão da Gauss com o seu consumidor final. Como eu dou treinamento, para mim é muito legal, né, conhecer todo o processo, né, como é que enrola o fiozinho ali do primário, do secundário. Esta proximidade também permite uma interação mais ágil e o aperfeiçoamento dos produtos. Coloco os produtos a teste e, para isso, eu preciso de um respaldo muito grande da fábrica, para poder passar possíveis melhorias. E a cada dia eu me surpreendo com a receptividade. Gauss, a marca que evolui com o Brasil. E a cada dia eu me surpreendo com o Brasil.